Rapaziada que tá vindo esse vídeo no YouTube, sejam todos muito bem-vindos aqui, viu? Hoje eu vou abrir 20 bonecos numa nova conta do Bomb Cripto e vou mostrar também minhas contas antigas. Se você gostar do vídeo, deixa o like. Primeiro pedido, se você gostar, deixa o like e se inscreve no canal. E faz um comentáriozinho. Se você gostar muito do conteúdo, você acha, porra, que conteúdo sensacional. Entra no nosso grupo aqui, ó, do Telegram, é totalmente grátis, tá? O link é esse daqui, ó, t.me barra saulo nft. Mas o link vai estar na descrição também. Você entra no link e participa aqui do nosso grupo de NFT, mano. Que eu vou postando aqui, sempre que tem live, eu dou notificação, faço algumas enquetes, posto também. Tipo, ah, comprei um token, não sei o que, acho que esse token vai ser lucro. Então, tipo, caso você queira entrar, o link tá aí na descrição, fechou? Vamos lá, rapaziada. Agora é a hora de mostrar pra vocês que é uma Metamask totalmente nova. Acabei de criar ela, cria um novo navegador aqui. Bombe Cripto 4. É a minha quarta conta de Bombe Cripto essa. Não tem boneco algum, inclusive Becoin. 4 e 6, papito! Chama, papito! É isso mesmo ou tá lagado no saco? É isso mesmo! Meu amigo acabou de bater um pico de 4,32 no Becoin. Onde a galera tava comprando absurdos, mas ao mesmo tempo que a galera compra absurdos, é a galera que tá vendendo. Mas, pô, esse pico todo, ele ainda manteve ele nos 4,7, velho. Chama no Becoin! Então, vamos lá, rapaziada. Eu não tenho nada nessa conta. Ah, está abrindo a tua conta e vai comprar a casa. É óbvio que não, irmão. Você acha mesmo que eu vou comprar uma casa de 5.400 Becoins em uma conta nova? Isso dá simplesmente 21.600 dólares vezes 5.6? 120 mil reais. Porra, é uma casa de verdade, né? Já na minha outra conta, eu tenho a casa, mas eu vou mostrar pra vocês durante esse vídeo. Vamos lá, rapaziada. Primeira coisa, vamos entrar aqui em shopping, vamos comprar 10 e vamos deixar abrindo os bonecos. Enquanto esses bonecos são abertos, a gente vai mostrando as outras contas. Fechou? Primeiramente, vou mostrar pra vocês a minha melhor conta. A minha conta principal, que foi a conta que eu mais gastei dinheiro. Não digo nem mais gastei dinheiro, mas investi dinheiro. E a conta que eu tenho há mais tempo também. Dentro do meu baú aqui, eu tenho simplesmente 3 épicos ativos, no caso, né? Um deles nível 5, ele aumenta 5 de power. E os outros dois nível 3, inclusive eu deveria upar isso daqui, eu que tô lerdão mesmo. Os meus outros são super raros e dois raros. O restante dessa conta, daria pra montar mais umas 10 contas. Tudo desativado. Provavelmente isso aqui tudo vai pro marketing, né? Na hora que liberar, no dia 18. No dia 18, não estranhem, o servidor está offline, tá? Porque vai ter a atualização pra acrescentar o modo aventura e o marketplace. O marketplace não vai ser pelo próprio site do BombCripto. O marketplace vai ser por um outro site, onde eles vão revelar pra gente depois. E como eu falei pra vocês, ela tem a casinha. Qual casinha que eu tenho? A casa básica. Ela custava 720 becoins. Só que não existe mais. Tinha outra casa por 2.400 becoins, mas também já deu sold out. A casa mais barata, no momento, e que só tem mais 89 de supply, seria a casa de 5.400 becoins. O que vai acontecer quando essa casa aqui for esgotada? A minha valoriza junto. Porque a base do preço da minha casa vai ser no preço da casa mais barata disponível ainda. Obviamente, ela não vai chegar no preço de 9.600, mas acredito eu que de 720, ela vai ali pra casa dos 2.000 e pouco. Acho que vai ser uma valorização muito boa na casinha, porque não é todo mundo que quer vender. A maioria das pessoas vai querer ficar com a casa. Perfeito? Essa daqui é a minha primeira conta. Ela farma entre 40, 50, 60, se eu me dedicar muito, um 65 becoins. Opa, começou aqui. No intervalo de um Mind, eu vou mostrando a outra. Fechou? Começou. Já começamos como? Mal. Entre aspas. Veio o melhor comum, é o super comum. Próximo. Esse daqui é o merda comum. Com bateria o mais foda que tem. Terceiro. Quarto, quarto, quarto. Oh, ok. Rarinho. Não veio com bateria e nem com mana. Mas tá bom. Vamos lá, mais um, então. Comeu, amigo. Foi. Ah, meu Deus. É tão comum, velho. Já foram seis. Sete. Oito. Uuuuh. Chama no super raro, papito. Sete, nove, oito. É isso, caralho. Com bateria. Nossa. Perfeito, perfeito. Dá mais dano em baú, dano em área e bateria. Baú é como se ele desse, ao invés de sete de dano, ele vai dar nove de dano. Então vai ficar aqui na casa dos nove, nove e oito. Três, três. Lindo, lindo, maravilhoso. Posso ir no próximo? Já foi comprovado pela NASA, ok? Que é impossível ganhar outro super raro depois de um super raro. Então, tipo, o próximo é comum. A NASA comprovou e realmente a NASA estava correta. E vamos pro próximo. Ah, caralho. É isso. Dois super raro, irmão. Dois, dois, dois super raro. Esse daqui só podia vir com a bateria, mas tá bom. Só agradece, irmão. A NASA confirmou. É super raro, comum. Aí depois volta a ter as chances do super raro. E agora eu acho que acabou, né? Acabou. Maravilha. Então até o momento já temos dois super raros, um raro, sete comuns. Mano, agora eu quero mostrar pra vocês uma coisa lá no Telegram. Eu vou perguntar pro chat. Você achou que eu tive sorte com essa abertura? Sim, demais, ó. Tá. Agora eu vou mostrar pra vocês uma coisa. O que falar de Guruzinho? O Guru tem simplesmente um super legend, um legend e outro legend na conta dele. E você vai me falar, pô, só não é fake isso. Olha aqui, Asus aqui embaixo no PC dele. Asus aqui embaixo. Asus de novo aqui é o PC dele. E sim, é do Guruzinho essa conta. Tanto é que ele faz live e eu vejo ele jogando. É dele essa conta, irmão. Mano, por quanto será que vai ser listado um super legend no marketing, velho? Isso que eu fico pensando. Mano, eu acho que no mínimo uns dois mil decões. Um super legend. Vamos lá. Vou abrir aqui agora os outros dez. Ah, e vou deixar vocês verem também. Por que eu coloquei dois? Era pra eu ter colocado essa bruxa. Eu coloquei essa bruxa. Deixei essa bruxa full e a épica tá aqui, ó. Com duzentos de estamina. Vamos deixar aqui, ó. Olha só como é que é o farm dessa minha conta principal. Eu tava com cem decões aqui, eu saquei. Não vendi. Acredito que becões... Pra mim o becões não vende. Vou esperar mais pra vender os becões e vou dar uma roldada na moeda. Então, eu decidi abrir essa nova conta. E vamos lá, rapaziada. Essa conta aqui é a minha conta secundária, ok? Que é a segunda conta que eu criei. Abri bastante boneco nessa segunda conta também. Basicamente, nessa conta eu consegui dois épicos. Um épico tem a bateria, outro épico só tem a mana. Então, a única coisa que muda de um pro outro é que um tem a mana e dano em caixa. O outro tem a energia e dano em bosta nenhuma, porque jaula é inexistente nesse jogo. Nessa conta aqui também tem três super raros e dez raros. O resto, tudo com bonzeira. Deixa eu abrir aqui o Volv Crypto 3. Eu vou mostrar pra vocês logo a minha terceira conta. Eu vou deixar todos os bonecos farmando aqui do lado também. Pra vocês verem a rapidez do farm dessa aqui, é bem inferior à outra. Aqui tá full, super raro, épico à outra. Essa daqui é bom, mas é inferior à outra. Essa daqui deve fazer um farm aí de uns 15 a 20 becões dia, ok? Se eu jogar full do full do full do time, talvez uns 25. Essa é a minha terceira conta, que eu abri apenas 30 bonecos. Nessa conta, eu acredito que eu tive bastante azar. Veio um super raro. Essa conta aqui foi a foabada. Um super raro, quatro raros. O resto veio tudo comum. E aqui eu pego um farm de uns 9 becões dias, 7 becões dias, tá ligado? Podia ter sido milhões de vezes melhor. Mas tá bom, vamos deixar ela aqui de segundo plano também. E agora vamos voltar para o nosso foco, que é abrir... Ó, já começou o farm, hein? Começou, começou. Vamos lá, shop mais dez heroes. Ai, meu Deus, meu Deus. Super legend, meu Deus. Eu nunca pentei dar uma super legend, please, please, please. Aperta F5 na tela e confere no AU. Eu não, não, não. Tô de boa, tô de boa. Vou aqui no modo tradicional mesmo. Oh! Velho! Super aro na primeira, lá. Chama, papito. É isso, vamos lá. Segundo. Comum. Ok. Comum. Pera aí, a gente tem que fazer algum tipo de ritual. O bagulho dá bom, velho. Então é o seguinte, eu vou abrir duas de olho fechado. Cliquei, vocês estão vendo. Eu não vi. E vou clicar de novo, ó. Maravilha, agora eu vou ver. Caralho! Que isso? Caralho! Sete, 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 três, três, irmão. Super raro de novo, irmão. Guys, o que que tinha vindo no último? Comum. Tá, comum. Então agora a gente abriu cinco, né? Seis. Caralho! Caralho, mais um, irmão. Que isso, irmão. Quebrei a NASA, velho. A NASA errou, a NASA errou, velho. De seis, foram quantos super raros? De seis, foram três super raros. Algo de errado não está certo, né? Então agora a gente tá indo pra sete, mano. Foi. Comum, ok. Posso clicar, chat? Foi. Comum. Nona. Fecha o olho. Fechei. Foi. Meu amigo. E por último, foi. Foi. Ah, mano, tá ótimo. Papo dez, mano. Foram... Ué. Mano, tava aqui embaixo. Eu falei, ué, roubaram um super raro meu. Mano, pra quem eu ia reclamar se eles tivessem roubado o meu super raro? Pro Ben Mendes, né? Mano, basicamente, a gente conseguiu cinco super raros em vinte aberturas. Isso aqui foi bom demais, irmão. Papo dez. Essa conta aqui que eu abri vinte bonecos, tá dando um pau na conta que eu abri trinta bonecos. Essa daqui é a conta que a gente abriu agora. Essa da esquerda. Essa daqui é a conta que eu abri trinta bonecos. Vamos comparar algumas coisinhas aqui. No pau, essa daqui, velho, eu abri trinta bonecos. E vieram quatro raros e um super raro. Essa daqui a gente abriu vinte e veio cinco super raros. Só dois vieram com bateria. Esse daqui eu dei a sorte de pelo menos o que veio, veio com bateria. E vamos ver a diferença na hora do farm, né? Não vamos ver, né? Não vamos ver que é a hora que importa. Tá aqui. É só pra gente dar uma olhada em questão de colocar bomba, tá ligado? Olha a diferença de um pro outro, irmão. Vamos fazer o seguinte. Amanhã eu vou farmar mais as minhas contas. Amanhã eu abro mais dez. Mas em qual conta? Porque agora eu tenho duas contas boas. Três contas boas. Essa daqui eu vou considerar como conta boa. Cinco super raros. E uma conta bosta. Pra caralho. Essa conta aqui é uma piada essa da direita aqui, ó. Eu acho que essa conta vai fazer mais de dez becões em dia. É uns quinze dias de volta, eu tô... Vinte dias no máximo, é, velho. Vamos fazer o seguinte. Eu só vou sacar os becões na hora que bater duzentos. E aí a gente faz o teste. A gente vê exatamente quanto tempo deu os duzentos de volta. Bom, rapaziada, a gente tá vendo esse vídeo pelo YouTube. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like pra fortalecer. Se inscreve no canal. Entra no grupo do Telegram. É lá no grupo do Telegram que eu vou atualizando vocês sobre meus investimentos no NFT, fechou? Eu venho nessa. Um beijão do salvo pra todos vocês. E se fui. Tchau, beijão do salvo. Hey! E aí E aí E aí